Meus caros amigos, brevíssimas palavras. Em primeiro lugar, como cabeça de lista para saudar o povo da Trofa e saudá-lo especialmente na pessoa desta grande Presidenta da Câmara, que é a Joana Lima. A Joana representa a Trofa e representa também o nosso espírito do Porto, a sua força, a sua combatividade, a sua energia ao serviço da causa pública. Foi por isso que ela foi uma grande candidata, venceu tantas adversidades, conseguiu suscitar a adesão da maioria do povo da Trofa e hoje a Trofa está contente e confiante com o seu futuro porque sabe que tem um rumo, tem uma linha de orientação. E o mesmo no país. Há pouco nas Caxinas, depois em Amarante, agora aqui na Trofa, daqui a pouco em Santo Tirso e amanhã às 6 da tarde, num grande, grande comício no Porto, o que nós queremos dizer é uma coisa muito clara. Confiamos em José Sócrates como Primeiro-Ministro. Confiamos todos no governo do PS. Queremos prosseguir por este caminho. E nós aqui na Trofa bem percebemos isso, bem percebemos isso. Há quem esteja preocupado com o futuro do metro da Trofa e têm razões para isso. Por uma razão muito simples. O PSD já disse muito claramente que uma das suas primeiras opções, se porventura ganhasse as eleições, era pôr em causa todos os investimentos públicos. O PSD tem vindo a fazer uma campanha a demonizar os investimentos públicos que se fazem por todo o país. E só por pura hipocrisia é que o PSD ainda pode vir aqui à Trofa dizer que está preocupado com o investimento no metro, quando uma das suas prioridades programáticas é pôr em causa todo o investimento por esse país fora. Nós queremos investimento seletivo, de qualidade, feito com rigor e com ponderação, como fizemos ao longo dos últimos anos. Mas nós aqui no Porto bem sabemos que se não houver o Estado a fazer investimento público, investimento público é essencial para dinamizar a iniciativa privada, tão importante nesta região. Se não houver boa educação, ainda há dias visitamos aqui as obras da nova escola da Trofa, que é velha, renovada inteiramente. Se não houver educação, se não houver investigação, se não houver saúde e qualidade, se não houver um Estado social ativo, nós não conseguiremos ganhar os desafios do futuro. Nós bem sabemos que sem isso os nossos jovens estariam condenados, como tantas vezes tiveram os seus pais e os seus avós, a verem as suas vidas perdidas e as suas esperanças desiludidas. Se há hoje esperança para as novas gerações de portugueses, é porque nós fizemos o que devíamos ter feito e investimos nas áreas em que devíamos investir. Mais educação, mais formação, mais novas oportunidades, mais futuro, mais esperança para Portugal inteiro. E por isso, José Sócrates, o que hoje temos visto ao longo deste dia, aqui neste Distrito do Porto, é bem a expressão do Estado de alma que se vai apoderando deste país. Um PS forte, um PS resistente, um PS que simboliza a esperança e a confiança. Mas ao lado, mas com o PS, porque nós sozinhos nunca fizemos nada com o PS, tantos e tantos portugueses, tantas mulheres e tantos homens, tantos jovens que querem estar connosco, que se aproximam de novo do PS, porque sabem que só com o PS é possível enfrentar a crise, vencer os problemas e construir um futuro diferente, melhor, mais justo e mais próspero para todos os portugueses. E é essa confiança que é que está. E é com essa confiança que daqui partiremos. Força, trofa!